Salve rapaziada, se inscrevam-se no canal CNC para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem nas quebradas. Fortalece no like, aí estamos juntos após a invasão do Comando Vermelho nas comunidades do Santo André e 48, em Bango, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os policiais do BOPE foram acionados para atuar na comunidade. Segundo informações dos moradores, os traficantes que invadiram a comunidade foram para a área de morro da comunidade, numa extensa área de mata, que liga os bairros de Vargem Grande, Taquara e Campo Grande. O BOPE entrou na comunidade com apoio de um helicóptero, que do alto, alvejou alguns criminosos do coeficiente de variação que estavam escondidos, provavelmente esperando anoitecer para voltar a controlar as comunidades do 48 e Santo André. Por enquanto, os traficantes do TCP recuarão para o sapo de Camará e aguardam o fim da operação para tentar ganhar o território do 48 e Santo André novamente. Nesta madrugada, os policiais do 14º BPM Bango realizaram uma operação dentro da Vila Kennedy Coeficiente de Variação, após um intenso confronto entre os traficantes do TCP e Coeficiente de Variação, numa invasão nas localidades da Malvina e Congo. Foram verificar o confronto armado que estava acontecendo na comunidade e se depararam com um grupo, provavelmente se retirando da Malvina e Congo, para recuar até as localidades do coeficiente de variação do outro lado da Avenida Brasil. Atiraram contra a guarnição em cima de uma moto e foram alvejados, deixando para trás a moto, fuzil e uma pistola. Os traficantes seriam conhecidos pelos vulgos de Tik Tok e Gabigol e ocupariam cargos de gerências na Vila Kennedy. Boa noite com Jesus, aquele pique e jeitão, hein? A Vila Kennedy agora é tudo da gente, hein? Tá triste, tá calmo, hein? Tomamos a Vila Kennedy, caralho! Aquele pique, aquele jeitão, porra! É tudo três a Vila Kennedy, hein? Pode passar visão pra geral, hein? É tudo do mano peixe, cupade! Caralho! Viu, Matheus? Tá certo, tá ligado? Pode passar visão aí pra geral, o toque é verídico, pô! Papé reto, pô! O toque meu é verídico, cupade! A Vila Kennedy agora é VK3, pô! O toque é verídico, tomamos a Vila Kennedy! Tô falando aqui agora pro... Caralho, é muito... Caralho, ele é quanto? Boa noite com Jesus, aquele pique, aquele jeitão, hein? A Vila Kennedy agora é tudo da gente, hein? Tá triste, tá calmo, hein? Tomamos a Vila Kennedy, caralho! Aquele pique, aquele jeitão, porra! É tudo três a Vila Kennedy, pode passar visão pra geral, hein? É tudo do Mano Peixe, cupade! É tudo do Mano Peixe, cupade! personality três, cupade! É tudo do Mano Peixe, cupade! Isso é fã! Não, 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 não! Caralho, viu, vai, filha da puta, passar no meio da puta. Caralho, é muito. Estou preocupada, foi, cara. Caralho, é muito.